E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai entender direito sobre erro médico e a responsabilidade jurídica da equipe médica e da unidade de saúde em todas as esferas possíveis, à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e de outras normas aplicáveis e, claro, com base em entendimentos firmados aqui pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Fátima Alchoa e conto com a sua companhia a partir de agora. Bom, e de olho já no nosso telão, porque eu já estou aqui com os nossos dois convidados de hoje. Eu falo com minha primeira convidada, Natália Bastos, do Vale Brito. Ela é mestra em Direito Especialista em Privacidade e Proteção de Dados, professora de Direito Civil da Universidade do Estado de Minas Gerais em Diamantina e também advogada. Muito bem-vinda, professora Natália. Grande alegria contar com a sua participação aqui no Entender Direito de hoje. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Também temos como nosso convidado o doutor Guilherme César Pinheiro. Ele é doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Ciências Jurídicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade Diamantina e também é advogado. Professor Guilherme, grande alegria, grande satisfação também tê-lo aqui com a gente. Alegria e satisfação é nossa, Fátima. Muito obrigado pela oportunidade e espero poder colaborar um pouco com um tema tão importante nessa entrevista, informando um pouco os cidadãos que têm algum problema relacionado a isso. Obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Então, a gente começa de um modo geral, perguntando o que caracteriza, professora Natália, o erro médico e como diferenciá-lo de uma fatalidade decorrente dos riscos de algum procedimento médico hospitalar? Então, Fátima, quando falamos em erro médico, a gente fala de uma conduta que, de alguma forma, ela é antijurídica, ou seja, é uma conduta ilícita. E como que nós aferimos, né, que a conduta do médico, ela é ilícita? A gente afere o erro médico quando esse médico, ele atua com culpa, ou seja, ele atua de uma forma que é negligente, imprudente ou imperita. E o que que seria isso, né? Quando a gente fala de negligente, é quando o médico, ele atua de uma forma, deixando passar determinada situação, por exemplo, ele não faz o diagnóstico correto, ele não analisa de forma correta exames, o prontuário do paciente, isso seria uma negligência, ou seja, ele deixa de fazer algo que deveria fazer. Quando temos uma conduta imperita, ocorre quando o médico, mesmo ele tendo todas ali as técnicas e o conhecimento para realizar determinado procedimento ou determinado diagnóstico, ele deixa de utilizar esses conhecimentos ou utiliza de forma equivocada. E imprudência é quando o médico, ele assume o risco de fazer uma, algum tipo de intervenção que seja arriscada, mesmo sabendo das consequências, mesmo assim ele faz, né, ele atua de uma forma arriscada. Então, isso seria o erro médico. E, obviamente, para o direito, essa conduta inadequada, ela vai gerar danos para o paciente e isso pode gerar uma responsabilização. O erro médico, ele é diferente de alguma situação arriscada ou alguma fatalidade, porque quando a gente tem uma fatalidade que não é culpa do médico, não é erro médico, nós temos situações em que, em primeiro lugar, a gente pode pensar que o próprio estado da técnica, o próprio estado da pesquisa, do conhecimento, não é possível fazer determinado procedimento, ou seja, nós não temos conhecimento suficiente para poder prever determinado resultado e nem mesmo de prevenir esse resultado. Então, geralmente, isso é a fatalidade. Então, o médico, ele age com todos os erros, mas mesmo assim não consegue prevenir essa fatalidade, ou também podem existir circunstâncias que são desconhecidas, né, cada paciente tem um histórico, tem um corpo, uma formação diferente. Pode ser que mesmo cuidando, né, mesmo aplicando todo o zelo, o médico não seja capaz de prever situações fatais, situações que não estavam previstas mesmo com todos os exames, todos os os prognósticos. Enfim, isso seria a fatalidade. O médico, ele não atua com culpa, mas sim, ele emprega tudo o que é possível, mas por uma situação aí que não é possível prever, mesmo assim acontece a fatalidade. Então, essa seria a diferença entre os dois. Agora, professor Guilherme, antes de a gente explorar ao longo do nosso programa de hoje, né, as repercussões do erro médico na esfera civil, eu gostaria de abordar rapidamente com você as hipóteses da conduta médica, né, que geram responsabilização no âmbito criminal. Em especial, eu quero entender direito sobre a responsabilidade penal do médico em caso de lesão corporal ou morte do paciente. É possível que os profissionais da medicina estejam envolvidos em situações tidas como criminosas, Fátima. A medicina, ela é uma profissão muito nobre, muito prestigiada. Normalmente, a gente espera que, no exercício da medicina, o profissional, ele não tem nenhuma intenção de agir, lesionar o paciente, nem cometer o crime de homicídio. É o que a gente chama de crimes culposos. Normalmente, os médicos, quando são acusados desses crimes, são crimes culposos, que não há intenção de ter o resultado homicídio, morte, ou não é a intenção do médico ter o resultado lesão corporal no seu paciente. É o mais comum. Porém, há algumas situações em que o médico pratica atitudes, atos criminosos, atos de infração penais, que são valosos, são intencionais. Por exemplo, dar atestado falso, não comunicar um crime que ele tenha tomado ciência, omitir socorro, fazer compra e venda de órgãos para transplantes. Esses são crimes, normalmente, que envolvem a intenção. Então, existem essas duas vertentes. Entendi. Ainda com você, professor Guilherme, de acordo com o entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do médico em caso de erro, seja por ação ou omissão, depende, então, da verificação da culpa. Inclusive, vocês dois destacaram isso, né? Significa que, para se exigir indenização, é necessário, então, que o paciente comprove que realmente houve o erro médico? Sim, Fátima. É a questão da responsabilidade civil subjetiva. Ela exige ali um ato ilícito, o dano, um nexo entre o ato e o dano e a culpa, que se caracteriza de modo mais objetivo, do ponto de vista jurídico, em situações de imberícia, imprudência e negligência, como bem explicado pela professora Natália. Contudo, existem algumas situações em que esta culpa, a gente pode, assim, dizer de modo mais irônico ou jocoso, que ela vem com a assinatura reconhecida em cartório. Há atos que são muito evidentes em que há a culpa. Por exemplo, se o médico esquece uma gase ou um instrumento cirúrgico dentro do corpo do paciente, vai se discutir a culpa, sim, mas é muito evidente que houve ali culpa do médico. Se ele perfura ou se ele realiza a cirurgia em um membro equivocado, se confundindo. É evidente, a culpa está assinada e reconhecida em cartório. Embora alguns possam pensar que é um pouco mais difícil de conseguir a responsabilização do médico ou de sua equipe médica, é preciso analisar o caso e as circunstâncias específicas e ter uma orientação adequada. Professora Natália, quais os meios mais cabais possíveis, mais viáveis, de o paciente conseguir comprovar esse tipo de erro, o erro médico hospitalar, enfim? Fátima, os meios mais cabíveis para procurar essa investigação de culpa seria principalmente com a prova documental que estaria ali dentro do prontuário do próprio médico. Os médicos, eles têm essa obrigação, que é uma obrigação legal e também uma obrigação inclusive ética de anotar todos os sintomas, todo o histórico médico do paciente. Então, a primeira forma seria a análise desse prontuário. Também vejo que seria interessante para os pacientes, no caso, que sofreram pelo erro médico também a prova testemunhal das pessoas que trabalham naquele hospital. Por exemplo, esse exemplo que o professor Guilherme falou da gás esquecida, isso pode ser atestado também, talvez por fotos e também por prova testemunhal. Tem também, isso seria mais posteriormente se a gente fosse falar de um processo judicial, a prova pericial também seria, é uma importante prova para que seja realmente aferida a culpa, a responsabilidade desse médico por conta do erro médico. Eu gostaria então de entender direito ainda com você, professora Natália, o significado dessas expressões assim que sempre ouvimos falar no âmbito do direito, nas decisões de magistrados, enfim, culpa, dolo, responsabilidade objetiva e subjetiva. Sim, claro, quando nós falamos de culpa e dolo, nós estamos falando de ações ou omissões que são antijurídicas, ou seja, elas são ilícitas. E quando a gente fala de dolo, quando nós praticamos uma ação ou nos omitimos de praticar uma ação, quando nós temos a intenção de causar aquele dano ou a intenção de praticar aquela ação. Então, o dolo é sempre essa ideia de intenção, nós temos a vontade de praticar aquele ato ilícito. A culpa, a gente já não tem, o agente não tem a intenção de produzir o resultado ruim, ele não tem a intenção de causar aquele ilícito, de causar aquele dano, porém ele age de uma forma que é negligente, ele age com negligência, imperícia ou imprudência. Então, por isso que o ato é culposo. É como se fosse o seguinte, olha, eu não quero produzir, mas eu vou assumir o risco aqui de produzir esse resultado. Ou porque eu agi de forma negligente, eu não analisei todas as variáveis do caso, ou eu vou agir de forma imperita, ou seja, eu não vou usar todo o conhecimento que eu tenho, toda a técnica que eu tenho, ou de forma imprudente, que eu vou agir mesmo sabendo dos riscos. Então, culpa, eu não tenho a intenção, mas arco com aquela ideia do risco, então eu assumo o risco. Já no dolo, a gente tem a intenção de fato de produzir aquele resultado danoso. E aí, por conta dessa questão de culpa, nós temos a ideia da responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Quando falamos de responsabilidade subjetiva, nós falamos da responsabilidade que uma pessoa tem de reparar ou indenizar, podemos falar essas duas expressões, um dano que pode ser um dano material, um dano moral, que foi causado por uma conduta que foi o pós, uma conduta ilícita. Então, na responsabilidade civil subjetiva, nós temos que provar a existência ali da culpa, da negligência, imperícia ou imprudência. Agora, quando falamos de responsabilidade objetiva, nós falamos de situações em que uma pessoa vai ser responsável por indenizar ou reparar um dano causado por uma ação, mas nós não vamos aferir a culpa ali, a culpa vai ser algo que não vai ter relevância, vai ser irrelevante. Então, é a responsabilização independentemente de culpa. Então, nós temos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos ou serviços, eles têm a responsabilidade objetiva. Ou seja, se algum produto que a gente compra, ele vem com dano, eles têm que responder por esse dano, mesmo eles não tendo culpa pela fabricação do produto, pelo dano ali que foi causado. Então, é independente de culpa. E essa responsabilidade objetiva, ela está prevista no Código Civil e em outras leis e ela tem que estar expressa na legislação. Então, nós temos algumas situações em que a responsabilidade vai ser objetiva, mas a regra é a responsabilidade subjetiva com a aferição da culpa. Professor Guilherme, a gente sabe aí que a obrigação de resultados, especialmente no âmbito da medicina, isso se torna muito complexo, né? Numa cirurgia plástica, por exemplo, há muitos fatores que precisam ser somados para você chegar a um resultado final como uma técnica cirúrgica aplicada e bem aplicada. A condição de saúde do paciente, o medicamento que ele toma, enfim, é uma gama de itens, né? Ou de requisitos para que isso ocorra, né? Que o bom resultado ocorra. Mesmo em relação a plásticas, quando há algum problema, a gente pode afirmar que houve um defeito aí na prestação de serviço e isso poderia dispensar o paciente de comprovar o erro médico? Seja bem, Fátima, é muito complexo e exige sempre uma análise detida das circunstâncias que envolvem o caso. E, relativamente, a responsabilidade civil em decorrência de cirurgias plásticas, é interessante distinguir dois tipos de cirurgias plásticas, a estética e a reparadora. A estética é um entendimento já consolidado que a responsabilidade civil do médico, de sua equipe, ela é objetiva. Então, é a espécie, na maioria dos casos, que o médico entregue aquele resultado. Então, é uma obrigação de resultado. Se não entregar o resultado esperado, se for muito longe daquilo que se espera, pode haver aí, sim, a responsabilização da equipe médica. Pode haver a responsabilização do médico, considerando um defeito na prestação do serviço. Outra situação diferente são aquelas cirurgias plásticas reparatórias. Imagina alguém que sofreu um acidente doméstico, uma agressão, até mesmo um acidente de carro e chega às pressas no hospital e precisa passar por uma cirurgia reparadora, para salvar a vida dele ou mitigar algum tipo de dano, fazer bem para a saúde daquele paciente. Neste caso, o entendimento é que é uma obrigação de meio e, com isso, mesmo que o resultado não seja esperado, a responsabilidade, portanto, vai ser subjetiva e é mais difícil de ter a caracterização do erro médico, porque eu vou ter que demonstrar, mais uma vez, que a equipe médica ou médico agiu com imprudência, imprevisse ou negligência. A obrigação sendo de meio é mais complicada, na prática, de conseguir essa demonstração. Professora Natália, então, pelo que a gente percebe no começo dessa nossa conversa, não só o médico pode ser responsabilizado pelo cometimento do erro, mas há outras pessoas, outras figuras que podem ser incluídas no que a gente chama de denunciação da LIDE. Eu gostaria, então, que você explicasse isso, por favor. Denunciação da LIDE, o que seria isso? Bem, a denunciação da LIDE é um ato processual em que é possível uma pessoa que está sendo responsabilizada por um ato judicialmente, ela chame ao processo esse terceiro que ela entende também ser responsável no caso que está sendo discutido. Então, quando falamos de erro médico, a gente tem que pensar em diversas situações, em diversas variáveis. Quando nós vamos em algum médico para ser atendido, nós vamos ou em clínicas ou em hospitais, esses hospitais podem ser privados ou públicos, os agentes que trabalham lá podem ter relação de emprego ou não, podem ser autônomos ou não. Então, isso vai influenciar na hora da responsabilização. Porque quando nós falamos de clínicas, por exemplo, por serem pessoas jurídicas, em regra elas teriam uma responsabilidade objetiva. Então, se existe um erro médico que ocorreu dentro de uma clínica, essa clínica pode ser responsabilizada. Porém, a clínica, ela tem como denunciar a Lídia, ou seja, chamar esse médico ao processo para que esse médico, ele também seja ali uma parte do processo. E aí sim, dentro desse processo, o próprio autor, ele também teria que comprovar essa culpa e essa imperícia, essa imprudência ou negligência. E isso está sendo já admitido até mesmo pelo STJ, essa possibilidade de denunciação da Lídia, como uma forma aí das pessoas que estão sendo demandadas e têm a responsabilidade objetiva, elas ampliarem ali esse polo processual para que o médico também integre. Então, a situação, ela seja resolvida num processo só. Professor Guilherme, então, como é que seria esse processo para que se coloque o médico no polo passivo da demanda? Haveria uma investigação, é isso? Sim. A questão aí decisiva é que quando você vai, quando se ingressa em juízo relativamente a um hospital, a uma clínica, a responsabilidade dessa clínica, ela é objetiva. Mesmo sendo objetiva, eu preciso comprovar o defeito na prestação do serviço. E o defeito na prestação do serviço, ele depende de analisar se o ato do médico e da equipe médica foi um ato diligente, foi um ato com a boa técnica, foi um ato perito, foi um ato prudente. Por isso que eu preciso chamar, por meio dessa técnica da denunciação da elite, aquele médico, para investigar se os atos deste médico e de sua equipe foram imprudentes, imperito ou negligentes. Portanto, se houve falha na prestação do serviço, havendo falha na prestação do serviço, eu vou acabar imputando ali a responsabilização civil à hospital ou à clínica médica. E a investigação que precisa ser feita previamente é saber sobre a relação do médico com aquele hospital, com aquela clínica, com aquele estabelecimento hospitalar, para poder chamá-lo ao processo, porque a questão que ainda estará ali sendo discutida é sobre o ato de imperícia, imprudência, negligência daquele médico, para ver se a clínica vai ser responsabilizada. Falando ainda dessa questão do Paulo Passivo, professora Natália, no caso de um hospital privado credenciado pelo SUS, quem então seria responsabilizado ou poderia ser responsabilizado? Seria o ente federativo ou o próprio hospital particular, o médico, enfim? Então, vamos lá. Quando nós falamos de hospitais privados que são credenciados pelo SUS, nós temos a possibilidade que foi colocada na lei 8080 de 1990, que cabe ao município das cidades fazerem convênios, contratarem com esses hospitais privados para que eles forneçam esse serviço para a população. Então, cabe aos municípios fazer esses convênios. Então, por conta disso, a responsabilidade do erro médico que foi ocorrido dentro desse hospital credenciado é da rede municipal, é do município. Então, nós não vamos falar aqui, por exemplo, de responsabilidade da União ou do Estado. Isso foi até mesmo já decidido, é uma questão um pouco mais pacífica na jurisprudência. Então, a responsabilidade é do município. E por ser do município, nós vamos tratar aí da questão, seguindo as regras e as normas relativas à responsabilidade civil do Estado, ou seja, da administração pública. Professor Guilherme, e em quais situações o Código de Defesa do Consumidor seria aplicado nessa situação de erro médico, que seria uma falha na prestação do serviço? Por exemplo, o atendimento custeado pelo SUS em hospitais privados conveniados. O CDC poderia ser aplicado aí? É isso que eu gostaria de entender direito, né? O CDC pode ser aplicado em que tipo de situação quando há o erro médico? Excelente questão, Fátima. A terceira turma do Espírito Tribunal de Justiça, ela já até se manifestou a respeito disso algumas vezes. E o entendimento que tem se consolidado é que, nessas situações, a responsabilidade civil do Estado é apurada pela norma que está na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. Aquela entidade privada, os hospitais privados conveniados, ela atua como prestadores de serviços públicos. E, portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Vai se aplicar a norma da responsabilidade civil do Estado, no artigo 36, 37, parágrafo 6º, que também é objetiva, que tem um prazo prescricional de 5 anos e, hoje, com o Código de Processo Civil, é também possível, mesmo nesses casos, fazer inversão do ônus da prova. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas há uma normativa muito interessante ainda para as pessoas que forem vítimas nessas situações específicas. Bom, em geral, a responsabilidade por atos praticados do poder público seria do tipo objetivo, é isso, professora Natália? Exatamente. Em regra, a responsabilidade do poder público, do Estado, ela é objetiva. Então, afere-se se houve realmente essa conduta causada pelos agentes. Então, os médicos que estão atuando ali em hospitais públicos ou em hospitais privados credenciados pelo SUS, se eles causarem algum tipo de dano, a pessoa que sofreu o dano, ela vai poder requerer essa responsabilização do Estado, e no caso, seria o município, e sim pedir essa indenização sem a necessidade de comprovar ali a culpa do município. O interessante seria o fato de que, nessa ação, para comprovar o erro médico, a pessoa não precisa comprovar a culpa do município, porém, a culpa do médico, a conduta, o dano que aconteceu, isso é necessário comprovar. Então, não é só você chegar e demandar ao município, olha, teve essa situação aqui e eu sofri o dano. Não, você precisa, de fato, comprovar tudo o que aconteceu, porém, o município vai ser responsável por te indenizar, o poder público vai te indenizar, porém, tudo que causou a situação, por exemplo, o erro médico, precisa ser comprovado, sim, no processo. Pegando esse gancho do que você falou, professora Natália, me veio uma dúvida, no caso da hipossuficiência técnica, digamos assim, do paciente, porque nessa relação entre médico e paciente, o paciente seria a parte mais frágil dessa relação, então, a hipossuficiência de conhecimento, seja de conhecimento ou até mesmo condição financeira, enfim, para arcar com tudo, haveria, então, o que a gente chama de inversão do ônus da prova e, aproveitando, para a gente entender direito o que seria a inversão do ônus da prova, para quem ainda não sabe. Sim, então, acho que eu vou começar explicando o que é a inversão do ônus da prova, para ficar mais claro. Quando nós temos um processo, quando ingressamos com o processo, nós temos que provar o que a gente está alegando, o que nós estamos mostrando ali com os fatos e essa necessidade de provarmos o que estamos alegando é o que a gente chama de ônus da prova, então, se não provarmos o que estamos alegando, isso pode ser, de alguma forma, prejudicial para a gente ao final do processo. Então, se eu falo que o médico, ele agiu com erro, com negligência ou com imprudência, enfim, eu preciso provar o que eu estou alegando para que isso possa ser considerado pelo juiz. Agora, a inversão do ônus da prova, ela é a possibilidade de que, ao invés de ser minha responsabilidade provar o que eu estou alegando, vai ser a responsabilidade do outro comprovar que ele não fez o que eu estou alegando. Então, essa inversão do ônus da prova, ela é muito aplicada quando nós tratamos de direito do consumidor, porque o consumidor, ele é a parte ali mais hipossuficiente da relação, ou seja, ele não tem conhecimento e, às vezes, nem tem as condições de conseguir juntar todas as provas daquilo que ele está alegando. Então, a inversão do ônus da prova, ela pode acontecer nessas situações de hipossuficiência e é bem claro essa aplicação no Código de Defesa do Consumidor. Agora, indo para esse contexto de erro médico, essa inversão do ônus da prova, ela pode acontecer, ela não é, de fato, automática. Realmente, o juiz pode aplicar esse ônus se ele verificar que, realmente, aquela parte era hipossuficiente e não tinha nenhuma possibilidade de conseguir as provas necessárias. Então, por exemplo, ele não, a pessoa não consegue ter acesso ao prontuário médico ou a pessoa, ela não tem conhecimento técnico para entender ou para poder verificar se, de fato, houve negligência, imprudência, imperícia. Muitas vezes, essa prova técnica, ela é de difícil produção. Então, quando existe essa limitação da pessoa para conseguir as provas, o juiz, no caso concreto, ele pode aplicar essa inversão. E aí, no caso, ficaria a cargo da outra parte, se for, por exemplo, o médico no plano passivo, comprovar que ele não agiu da forma como está sendo alegado. Aproveitando, professora, que você falou aí sobre o prontuário médico, ainda hoje, embora tenha se passado muito tempo, muitos anos, de que é um direito do paciente ter todos os dados, eu queria ouvir, inclusive, a opinião de ambos aí sobre essa questão da posse do prontuário. Realmente, cabe ao paciente, ou é um direito do paciente obter todos os dados do prontuário sem nenhuma burocracia. Eu quero ouvir a opinião de ambos. Enfim, porque isso ainda é, sim, um sacrifício. Ainda é um processo ainda demorado. O médico ou o hospital ainda se recusa, ou podem se recusar, a oferecer isso ao paciente. Começando por você, então, professora. Então, Fátima, eu entendo que é, sim, o direito do paciente, principalmente porque quando falamos de prontuário, nós estamos falando ali de informações que são sigilosas, são informações que dizem respeito à nossa saúde e que são dados sensíveis nossos. Então, essas informações, elas precisam ser guardadas de uma forma muito criteriosa. E quando falamos da relação médico-paciente, nós temos, de fato, o sigilo entre o médico e seu paciente, essas informações, elas não devem ser vazadas. Porém, quando nós estamos falando do paciente em si, ele tem o direito de analisar se aquelas informações, elas correspondem à verdade. Porque quando, no prontuário, nós estamos falando ali de uma situação de saúde, uma situação muito íntima do paciente, ele tem o direito, sim, de acessar e verificar se aqueles dados estão corretos, se foi preenchido de forma correta. Quantas vezes nós vemos situação em que há erro, às vezes, de diagnóstico, troca de exames, nós vemos até mesmo, não é uma coisa incomum acontecer até mesmo troca de bebês na maternidade, enfim, isso tudo pode ser controlado através das informações que são veiculadas no hospital. E, hoje em dia, eu acho que esse entendimento ainda é muito fortalecido por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque essa lei, ela traz ali o titular do dado, ou seja, a pessoa que tem aquelas informações, ela tem o direito, inclusive, de obter esses dados. É uma das obrigações que o controlador de dados tem, é de fornecer esses dados assim que o titular, ele requeira. Então, quando eu falo de controlador, eu estou falando do hospital, estou falando do médico, estou falando daquelas pessoas que têm, de alguma forma, a posse daqueles dados. Então, é uma garantia dada por essa lei. E, hoje, a proteção de dados, ela é, inclusive, um direito fundamental, está na nossa Constituição. Então, não vejo razão para ter tanta burocracia para consultar esses prontuários. É óbvio que é necessário haver um critério a respeito de como que esses dados vão ser disponibilizados, se vão ser cópias, se vão ser os dados originais, quem que vai ser a pessoa responsável por verificar se, realmente, é o titular que está requerendo aquele dado. Isso é necessário ter um critério. Até porque não é possível uma pessoa, uma empresa, exigir que o médico, ele dê o prontuário médico de seus funcionários. Então, essa fiscalização, esses critérios na hora de fornecer esses dados, esse prontuário precisa estar presente. Mas, isso não pode se tornar um obstáculo para que o paciente tenha acesso. Então, precisamos de ter critérios, mas o paciente, ele não pode, de forma alguma, não ter acesso a esse prontuário, a direito dele. Então, professor Guilherme, o prontuário é do paciente? Ele tem direito a obter os dados sem nenhuma burocracia, sem nenhuma dificuldade por parte do hospital, ou que seja da clínica, do médico? E há uma legislação pertinente. Sim, Fátima. O prontuário médico, ele é do paciente. O hospital e o médico, a clínica, ele tem o dever de guarda. Ele está guardando aquele documento. Veja bem, o que consta nesse prontuário médico? Para a gente entender a importância e por que ele é do paciente. Ele tem dados clínicos necessários à boa condução do caso, do caso médico. Ele é preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, consta, o nome e o registro profissional do médico que atuou. Então, isso é muito importante para você conhecer o histórico, verificar as circunstâncias fáticas que envolvem aquele caso e ajudar a esclarecer se houve ou não um erro médico. Ele é do paciente. E por ser, por um hospital ou o médico está apenas guardando aquele documento, este documento, eu posso exigir a exibição dele em juízo, sob pena de se considerar verdadeiro os fatos alegados pela parte. Do ponto de vista prática, se não exibir o prontuário médico, tudo o que o paciente, que a vítima falou, vai ser considerado verdadeiro e certamente isso vai prejudicar o hospital ou o médico em um processo judicial. Professor Guilherme, em caso de infecção hospitalar, quem deve ser responsabilizado? O Superior Tribunal de Justiça já manifestou em alguns casos assim, Fátima, é interessante a gente acompanhar e o entendimento que tem sido fixado é no sentido de que, neste caso, a responsabilidade é do hospital, do estabelecimento comercial. Por quê? Porque a infecção hospitalar não decorre da atividade médica em si, ela vai decorrer da atividade, do serviço fornecido, que é a internação, que é o tratamento. Normalmente decorre do ambiente, de algum equipamento, de algum insumo. Então, a responsabilidade é do hospital e é considerada também uma responsabilidade objetiva. Professora Natália, se houver erro cometido por equipe médica não integrante do hospital no qual determinado procedimento foi realizado, quem pode ser responsabilizado pelo dano ocasionado? Então, quando nós falamos de equipe médica que não integra o corpo do hospital, nós estamos falando de uma equipe que tem ali uma relação de autonomia com relação ao hospital. Então, nós não temos ali, por exemplo, uma relação empregatícia. Então, nesse caso, o próprio STJ entende que a responsabilidade é subjetiva, a responsabilidade é da equipe médica que teve aquela atuação que incorreu em erro. Mas aí a gente tem que pensar também na questão se enquadra, por exemplo, um caso de infecção, hospitalar, o que dentro da clínica auxiliou para a ocorrência da fatalidade ou do dano? Então, nós temos que verificar essa questão que o doutor Guilherme falou anteriormente, ela é relevante. Então, o que na clínica auxiliou para ocasionar o dano, se não teve nenhum tipo de situação que auxiliou no ocasionamento do dano, e se foi só um erro do profissional? Então, se for só o erro do profissional e essa equipe não está integrante do hospital, quem vai responder é a própria equipe de forma subjetiva mesmo. Ainda sob esse prisma, professor Guilherme, e no caso de um hospital credenciado de seguradora de saúde com equipe médica sem vínculo com a unidade hospitalar, quem deve ser responsabilizado? Nesse caso, o entendimento é que a responsabilização deve se dar, ou em relação ao hospital ou em relação à administradora do plano de saúde, que é comum também com o senhor Côrnes. Se o hospital ou a administradora de saúde quiserem mover uma ação contra o médico, eles vão ter que fazer uma ação à parte, é chamada ação de regresso. Mas a responsabilidade, segundo o entendimento da STJ, apenas em relação ao hospital ou administradora do plano de saúde. E se for comprovada, então, de fato, a culpa do médico integrante do corpo clínico do hospital, e com o procedimento realizado no próprio estabelecimento, o hospital ainda responde pelo erro de forma objetiva, professor Guilherme? Volta naquela questão que é decisiva. A responsabilidade do hospital ainda vai ser a objetiva, porque ela é solidária, porém, eu vou precisar aferir se houve ali mesmo um erro médico, e aí é preciso permitir a participação para verificar se o médico agiu com perícia, imprudência ou negligência. Pelo artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade vai ser solidária entre ali a instituição. Se ela quiser, ela vai ter que deduzir uma ação regressiva contra o médico. Professora Natália, em caso de diagnóstico errado, equivocado, é possível se gerar direito à indenização para o paciente? O diagnóstico errado, por si só, ele não gera, né, se a gente for pensar, o médico diagnosticou errado e não fez nenhum tipo de intervenção cirúrgica. A princípio, nós não temos ali nenhum tipo de dano material ou de dano moral. Nós só causamos ali aquela pessoa, talvez, uma pequena aflição ou uma preocupação por conta do diagnóstico que foi feito. Porém, nós temos que pensar em algumas situações em que sim é possível haver responsabilização se caso houver de fato ali um dano que pode ser aferido. Geralmente, um erro de diagnóstico que não gerou nenhuma outra consequência, ou seja, um tratamento errado ou algum tipo de problema na saúde das pessoas, a gente pode aferir mesmo assim o dano quando nós falamos, por exemplo, de um dano moral. Tem até um caso que foi julgado pelo STJ, no caso de uma mãe que estava grávida e foi diagnosticado que o feto dela era portador de síndrome de Down. Então, durante um bom tempo da gestação, ela pensou que estava carregando uma criança com essa situação e isso pode causar ali uma aflição, uma preocupação ali fora do comum, porque uma criança que vem com uma condição dessa muda completamente a vida dos pais. Então, os pais já têm que começar a buscar ali formas de lidar com essa situação. Então, nesse caso, o erro de diagnóstico foi constatado depois, porque tempos depois que foi feito um segundo outra contração, novos isônias, realmente percebeu que não era caso mesmo desse feto ter síndrome de Down. Então, teve um erro de diagnóstico. Porém, como a situação foi muito grave, foi um erro de diagnóstico ali, que pode, que mudou realmente, pode até mudar mesmo a relação entre os pais da criança, aí sim a gente pode verificar que houve um dano moral ali, houve um dano que atingiu o próprio íntimo da pessoa, a sua integridade psíquica, podemos dizer assim. Então, é possível que nesses casos, quando a gente afere esse dano moral, seja possível haver essa indenização. Mas eu entendo que o diagnóstico, o erro de diagnóstico por si só, se não houve nenhum tipo de desdobramento, nós não podemos falar em indenização. Não quer dizer que não houve um erro médico, mas se não houve dano, a gente não pode falar de indenização, de responsabilização. Professor Guilherme, e como é que se quantifica o valor indenizatório diante de um erro médico? Eu gostaria, inclusive, que o senhor comentasse em relação aos danos materiais, morais, estéticos. É assim, Fátima, acho que a questão da quantificação dos danos morais, ela é uma das mais incertas, do ponto de vista jurídico. O Código Civil, no artigo 944, vai estabelecer que a indenização se mede pelo dano. Mas é difícil fazer a quantificação desse dano, especialmente quando se trata de dano estético e dano moral, que o dano material é muito mais fácil de ser comprovado. A extensão do dano vai se dar pelas provas, na maioria dos casos. Mas o STJ tem adotado o que a gente chama de modelo bifácil. Num primeiro momento, para definir uma indenização, principalmente do dano moral estético, ele analisa casos anteriores que são similares. Então, é importante estudar casos anteriores importantes do STJ. E no segundo momento, ele caracteriza, ele analisa, ele leva em consideração circunstâncias fáticas. Vamos tomar, por exemplo, uma situação trágica em que tem ocorrido a morte. E a família ali da vítima vai buscar uma indenização por dano material, por dano moral. É um pouco complexo isso. E aí você vai levar casos anteriores e também verificar circunstâncias fáticas de como aquilo aconteceu. De o que gerou aquela morte. Levar em consideração situações da própria vítima. se ela tinha uma idade avançada, se ela tinha uma idade, se era mais jovem. Então, isso vai levar, vai ser levado em consideração. E os valores, né, que são muito incertos. Você tem valor de 100 mil até de 800 mil para um estudo que eu fiz um pouco rápido a respeito disso. Relativamente aos danos morais, materiais e estéticos, são três danos diferentes e que são passíveis de cumulação. Então, em uma mesma ação, eu posso pedir os três tipos de danos. Nem sempre eles vão estar presentes. Mas o dano moral não está abrangido no dano estético. São situações diferentes. O dano moral vai decorrer de algum sofrimento psíquico que a parte possa ter tido, com a perda de um membro, com a deformação, com a própria questão psicológica que você tem com diagnóstico errado. Mas o dano estético é outra situação. Normalmente, ele se caracteriza por uma deformação, algo que fica exposto ali na vítima. Então, em decorrência desse erro médico. Então, são coisas diferentes. Um atinge a parte física. O outro vai atingir a parte psíquica. Eles são passíveis de estarem em conjunto. Os danos materiais são aqui em que a parte perdeu ou deixou de ganhar. Também pode estar acumulado com os outros dois. Este é o mais fácil, relativamente, em comparação aos outros, de se provar. Mas, ainda assim, existe um pouco de divergência na jurisprudência a respeito da quantificação. Professora Natal, por favor, pode... Posso só complementar? Claro, deve. Obrigada. Eu acho importante falar essa questão de danos materiais, sobre o que a pessoa perdeu ou deixou de ganhar. Porque, em muitos casos, quando a gente fala de erro médico, esse erro pode causar até mesmo uma impossibilidade da pessoa de trabalhar, ficar parada alguns dias, então, o que a gente chama de lucros cessantes. É importante que isso seja calculado também, o que o professor falou, que é o que deixar de ganhar. Então, esse nome seria os lucros cessantes. E isso, mais facilmente, seria calculado através da média que aquela pessoa, por exemplo, ganharia trabalhando e faria esse cálculo, mais ou menos. Não é possível chegar ao valor exato, até porque a pessoa ficou parada por um tempo, deixou de ganhar o valor, mas é possível, por meio de cálculos ali mais proporcionais, analisando a média ali do trabalho dela. Mas é só mesmo para complementar, para ficar mais clara essa questão. Adorei a complementação, viu? Professora Natália, então, com você, A falha no dever de informação ao paciente seria uma hipótese que poderia gerar direito à indenização? A falha na informação do paciente, ela é, em primeiro lugar, uma infração ao próprio Código de Ética Médica. Nós temos hoje um código que rege a atuação dos médicos, e mesmo saindo dessa questão do código, a própria relação médico-paciente, ela pressupõe a necessidade de haver essa informação. E hoje, nosso ordenamento jurídico, ele preserva muito a relação médico-paciente, conforme o que a gente chama de consentimento informado. Então, quando o médico vai fazer algum tipo de alteração, algum tipo de procedimento, vai prescrever algum tipo de remédio ou tratamento, nós precisamos, o paciente, o nós, precisamos consentir nesse tratamento que está sendo proposto pelo médico. Só que esse consentimento, ele precisa ser informado, ou seja, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, precisa entender o porquê daquele tratamento, para que a gente possa ter, de fato, essa autonomia para consentir ou não. Então, quando falta esse tipo de informação, a nossa decisão, ela vai estar ali prejudicada. Se o médico deixa de me informar os riscos de um tratamento, e depois desse risco, depois eu aceito esse tratamento, não sabia dos riscos, e mesmo assim eu sofro esses riscos, isso seria uma infração aí de conduta grave desse médico, seria de fato um erro médico. Agora, quando, eu queria voltar à proposição que eu falei anteriormente, para que haja de fato uma indenização constante dessa falta de informação, é necessário que a gente tenha um dano ali constituído, porque, para ter a responsabilidade, nós precisamos do ato, da ação ou da omissão, que essa ação ou essa missão seja culposa, e que haja ali um dano e um nexo causal. Então, a falta de informação por si só, se não causou nenhum tipo de dano posterior, não é capaz de constituir ali uma necessidade de indenização. Mas, se houve ali um dano material, um dano estético ou um dano moral, é possível sim responsabilizar. Ainda nessa toada de indenização, professor Guilherme, qual seria então o prazo máximo que a vítima de erro médico tem para, enfim, buscar o judiciário e, de certa forma, tentar ser reparado? É o prazo que a gente chama de prescricional, Fátima, ele é de cinco anos, né? Então, vai se aplicar ali o sistema em relação de prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 27 prevê o prazo de cinco anos, e se a ação promovida contra o Estado, há uma legislação específica que também prevê esse prazo de cinco anos, que a gente afasta a aplicação do prazo que está previsto no Código Civil, que é de três anos, no artigo 266. Esse não se aplica, por quê? Ou você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, cinco anos, ou você vai aplicar a legislação especial que rege a relação com o Estado, que é também de cinco anos. Bom, a gente já está esgotando o nosso tempo, mas antes eu gostaria de ouvir a opinião de ambos em relação a tudo que a vítima, ou possível vítima de um erro médico, poderia buscar, poderia realizar antes de tentar a via judicial ou judicializar uma demanda em busca de uma reparação. Começando por você, por favor, professora Natália. Bem, em primeiro lugar, é importante essa pessoa estar muito bem amparada de informações. Então, buscar informações a respeito do que aconteceu com ela, buscar informações dentro do hospital e buscar informações também com o advogado especialista seria o primeiro passo, entender o que de fato aconteceu e entender ali a extensão dos danos para ver o que pode ser feito. Então, identificado ali o problema, identificado ali o responsável, eu entendo que seja interessante entrar em contato com o médico ou com a clínica relatando o que aconteceu para tentar uma solução ali extrajudicial. Talvez um acordo, talvez uma conciliação. Inclusive, os tribunais, os fóruns, eles permitem a possibilidade de conciliar em determinadas situações. Existem os mutirões de conciliação. Então, é importante buscar uma solução extrajudicial. Porém, não conseguindo essa solução, essa resolução do problema, é importante que essa pessoa, de fato, busque auxílio na justiça. E junto com o advogado que seja especialista nessa área, ela consegue ser, de fato, ali bem orientada para onde ela vai conseguir essas provas que são tão necessárias para instruir esse processo. Mas, além disso tudo, o mais importante de todos é a pessoa ter realmente consciência dos direitos dela e uma consciência do que de fato aconteceu. Então, por isso, eu creio que programas como esse que são aí distribuídos para a população, em geral, eles são muito importantes porque eles criam essa conscientização das pessoas. E esse, assim, é o primeiro passo para poder requerer qualquer tipo de direito, para poder requerer qualquer tipo de solução. Nós precisamos ter informações. Então, até aproveito aqui para parabenizar essa iniciativa de trazer informação às pessoas. Para mim, esse é o ponto principal. Professor Guilherme, por favor. Sim. Complementando, eu acho que é importante ele ter em mãos o prontuário, e nós destacamos aqui ao longo, informando a população que é muito importante buscar o prontuário, uma vez que ali tem informações relevantíssimas. É importante também, além do auxílio da assistência de um advogado especializado, é preciso ele ter o auxílio de um outro médico, porque a atividade médica, há um risco inerente a ela. E o advogado, ele conhece a lei, ele conhece o procedimento ali do jurídico, ele conhece o posicionamento da jurisprudência, mas ele precisa também de um auxílio para saber se houve um pouco de erro, se realmente houve erro médico. Porque pode ser que o resultado, que não tenha sido exitoso, mal sucedido, decorra naturalmente daquela atividade. Há algumas cirurgias, há muitas atividades médicas em que há risco. Então, eu preciso analisar isso previamente com dois profissionais, pelo menos, qualificados. E antes mesmo de buscar a judicialização, depois de passar por esses dois profissionais, e ainda assim, contando com o auxílio de um advogado, o advogado diz que é importante tentar a solução consensual, extrajudicial. E hoje há algumas plataformas, o consumidor.gov, o Procon, e uma série de outras iniciativas públicas e privadas, que permitem a possibilidade de uma solução consensual. Então, além de buscar essas informações, talvez passar por esse procedimento também seja algo interessante. Bom, é isso. Hoje nós conversamos sobre erro médico. Tive a honra de entrevistar a professora e advogada Natália Bastos, do Vale Brito, a quem eu agradeço a participação mais uma vez. Muito obrigada, professora Natália. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando em uma plataforma tão importante quanto é o Entender Direito, na TV Justiça, sobre um assunto que é tão caro, tão importante para a população. Então, agradeço bastante o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, agradecemos também, tivemos a honra de entrevistar hoje o advogado e professor Guilherme César Pinheiro. Muitíssimo obrigada, professor. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de colaborar um pouco com a comunidade, de participar um pouco desse programa é importantíssimo. Foi um momento de muita interrupção, de muito aprendizado, de um diálogo riquíssimo. E acho que a gente pôde discutir um tema e informar bastante a população. Muito obrigado. É isso, informação é tudo. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação de ambos. Muito obrigada também por sua companhia e do outro lado. Se você quiser conferir novamente esta e outras entrevistas do Entender Direito, acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e os nossos canais nas principais plataformas de vídeo e de áudio. Bom, e é o seguinte, no canal do STJ no YouTube, você pode se inscrever para conferir tudo o que a gente publica Entender Direito Comigo, além de curtir e compartilhar o nosso material à vontade. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti